Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos aqui fazer um tutorialzinho aqui de como vocês mineram na NiceHash, né? Muitas pessoas mandaram mensagem, muita gente comentou os últimos vídeos, me mandou mensagem também no Instagram, me mandou mensagem em direct, né? Enfim, comentaram comigo, mandaram também no grupo. E muita gente tem dúvida, né, de como mineira na NiceHash, né? Pelo HiveOS. Pelo Windows, eu acho que é a parte mais fácil que tem da NiceHash para minerar no Windows. Então, muitos e muitos e muitos inscritos mineram no Windows. Muitos inscritos perguntaram algumas coisas, né, e tal. Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês vocês minerarem no HiveOS, tá? Bruno, vale a pena minerar? Pessoal, vale. Aqui, ó, minha rig tá fazendo, como vocês estão vendo aqui, ó, 34 dólares ontem. 30 dólares no Ethereum. Deixa eu vir na Flex. 1.3 DHS, né, que eu sempre gosto de preparar pra fazer. A Flex tá falando que tá fazendo 32, mas não tá fazendo isso. Essa margem de erro da Flex é bem grande. Então, eu acabo optando por onde paga menos. Que no caso aqui é o Crypto Compare, beleza? Mas, Bruno, é... Você tá falando aí, mas você vai minerar pelo algoritmo do Ethereum. Sim, pessoal. Sim. Vamos lá. Primeiramente, uma contazinha na NiceHash. Vocês vão ter que ter, beleza? Primeiro passo. Segundo passo. HiveOS instalado no PC. Se você não tem, não sabe como fazer, como instalar o HiveOS no seu PC, tem um link que eu vou estar deixando na descrição, tá? Desse vídeo, de como você cria um pendrive do HiveOS. Vou deixar nesse vídeo pra vocês, pra de repente ficar mais fácil, né? Você ver no nosso videozinho aí. Vou deixar o vídeo do HiveOS. Beleza. Fez isso. Entrou no HiveOS. Flightsheet. Vou criar um novo aqui, tá? Como se fosse vocês criando. Criando. Põe. Você vai clicar aqui, ó. ETHASH. Vai aparecer NiceHash ETHASH. Tá? Ou você pode botar aqui, NiceHash. Bruno, mas eu tenho placas aqui que mineram melhor. Capul. Tenho placas aqui que mineram melhor. Autolicos. Pessoal, um detalhe aqui pra vocês aqui nesse vídeo. Vocês podem minerar até com placa de 4GB, tá? Não necessariamente precisa ter a placa de 8, de 6, de 20GB, não, tá? O NiceHash, a vantagem é que vocês podem minerar com placa de 4GB aí, de boa. Se for placa de 4GB, indico Autolicos, que é o algoritmo do Ergo. Ou Capul. Capul é do Ravencoin. Beleza? Eu, meu caso aqui, NiceHash e THASH. Se você tá falando que eu for potente, NiceHash e THASH. Wallet. Vamos vir aqui, ó. No seu saldo. BTC. Depositar. E vai aqui, ó. Enviar a pena de Bitcoin para este endereço. Aí aqui liberou a minha carteira de Bitcoin. A carteira que eu tenho hoje, tá vendo? E é essa carteira aqui, ó. Tá vendo? Mesma carteira. C8J9. C8J9, tá vendo? Mesma carteira. A taxa que vocês pagam, né? Essa taxinha aqui, ó. Tá uma taxa fixa. 0,0005, ó. A taxa, geralmente, pessoal, a última transição que eu fiz, se vocês assistiram o vídeo anterior, eu paguei 15 centavos de dólar, tá? Dá em torno aí de 30 centavos. Não. Você é burro, cara. Que loucura. 30 centavos de reais. 30 centavos não. Desculpa, pessoal. Falei errado. 1 real. De taxa. Se vocês minerarem o Ethereum, quando vocês vão sacar o Ethereum, vocês vão pagar no mínimo de 2 a 3 dólares. De repente, até mais. Vai ser de acordo com o GUEI, né? Se o GUEI estiver alto, vocês vão pagar mais. Se o GUEI estiver baixo, vocês vão pagar menos. Com o GUEI, atualmente, tá em 50. O GUEI aí, tá dando a média de 2, 3 dólares. Então, até a taxa do Ethereum pra sacar tá maior. Tá sendo mais vantagem do Mineiro Análise Res. Por isso. Porque se não fosse vantajoso, eu não ia fazer esse vídeo pra vocês, né? Lógico. O Mineiro Análise Res, que como vocês estão vendo, ó. O saldo de ontem, que eu saquei ontem pra mostrar pra vocês, tá? De repente, alguém ficou em dúvida. Ah, Bruno, você não sacou nada. Você tá usando o mesmo saldo de ontem. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Levantado para o endereço. Tá, tá, tal. Binance Bitcoin. Tá vendo? Mandou lá pra Binance. VTCs. Mandou esse valor aqui, ó. 118 dólares e 74. 585 reais e 55 centavos. Foram 3 dias minerados, né? Eu falei 3 de e-mail, né? Falei que tá um saldo legal. Não tá ruim, tá? Não tá tão ruim, ruim, ruim. Se comparado aqui com o Ethereum, né? Então, vamos lá. Pegou o endereço de vocês aqui, copiar. Vamos voltar lá de novo. Na SRTH, a carteira de vocês aqui. Depois de vocês terem adicionado aqui. 3DWallet. Ah. Nome. Bridge. Depois de aqui a pool, a SRTH. Onde eu digo pra vocês aqui. Primeiro, EST. Depois o ASH. Deu um Apply. Minerador. Agora que são elas. Se suas placas forem AMD. Team Redmine. Se por acaso forem NVIDIA. Se forem LHR. Gminer. Se forem sem CLHR. Phoenix Miner. Eu gosto muito do Phoenix Miner, tá? É um minerador que já tem muitos e muitos e muitos anos. Então, ele aí. É um ótimo minerador aí. Já trabalha há muito tempo aí. Tem muito tempo no mercado aí, tá? Bem seguro também. Já teve diversos problemas, mas faz parte. Colheu o minerador. Deu o crit flight sheet. Veio aqui. Selecionou o orquid seu. Veio aqui embaixo flight sheet. Vem aqui embaixo. Clica no foguetinho que vai estar criado aqui. Vai ser a primeira criação para a pessoa aqui. Clicou no foguetinho. Ponto. Ponto. Pronto. Mineração criada. Não tem mistério, tá? Às vezes as pessoas ficam... Caraca, é difícil. Não é difícil, pessoal. É prestar atenção. É fazer com calma. O problema é que as pessoas pulam pedaços do vídeo. E acabam não vendo toda a explicação. E acabam engolindo barriga no próprio vídeo que tá assistindo aí. Deixa de fazer um detalhezinho ou outro. Aí acaba não funcionando. Beleza? O vídeo basicamente é esse. Se você curtiu, like. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera.